Salve, salve, família! Quando surge, como vocês estão? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Palmeiras, que não vai comprar direitos do atacante. A gente tem um nosso jogo, praticamente um pós-jogo de Grêmio e Palmeiras. Vitória importante. É, rapaziada. E o Abel Fazenda, história. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar, então, falando pelo Palmeiras e Grêmio. Grêmio e Palmeiras, onde o time do Palmeiras acabou tomando um gol ali no decorrer da partida, no primeiro tempo, onde eu vi mais como uma falha do Marcos Rocha do que como uma falta em cima dele. Eu acho que ali ele meio foi aquela coisa de aceitar a carga e se jogar no chão. Isso daí acontece muito, né? Uma falta quase no meio campo, onde a bola foi roubada e acabou resultando o gol do Palmeiras. Acho que foi uma falha crucial. Depois, o Palmeiras, no final do primeiro tempo, empatou a partida com o Veiguinha. Rapaz, impressionante como ele não perde pênalti. Foi muito bom. Ainda bem que ele não perde. O Thiago Santos fazendo esse pênalti ridículo, né? Em cima dele, uma bola que ia sair, sabe? Uma coisa bem... Um lance ali bem besta mesmo, que ajudou a gente. E depois, o Palmeiras, em seguida, já virou a partida ainda no primeiro tempo. Pontos positivos, rapaziada, dessa partida. O Palmeiras conseguiu se achar durante a partida. Fez o que tinha que fazer em cima do Grêmio, que é um time rebaixado. Um time que tá aí na zona da confusão, tentando se recuperar. Eu acho difícil o Grêmio se recuperar. Porque quando as coisas estão desse jeito, começa a dar errado dessa forma. Dessa forma, xiii, xiii, sei não, hein? Sei não. E o Palmeiras, no segundo tempo, conseguiu aí fazer o seu terceiro gol. E teve um gol no lado do Grêmio, que tava impedido. Aquela coisa de sempre, né? Aqueles impedimentos milimétricos. Infelizmente, isso acontece. E o Palmeiras aí conseguiu vencer a partida. Ao final da partida, todo mundo sabe, aquela confusão que virou. E é aquilo, né? Aquela vergonha que foi gente invadindo o campo. As torcidas ali. Ali em cima, aquelas imagens bestas. Mas faz parte do jogo de uma torcida que tá revoltada. E acha que vai resolver o problema quebrando o VAR. Indo pra cima de jogadores. Tem aquele lance do jogador do Palmeiras correndo. Na hora que os jogadores do Grêmio invadem o campo. Aquela cena lamentável, cara. Nunca viu o Verão e o Luiz Adriano correrem tanto. E uma coisa foi desmistificada aí, né? Que falaram que o Deivinho tava tirando a torcida deles. Que acabou resultando. Mas na realidade, falaram que quem ficou aí tirando uma acabou sendo o Luiz Adriano. Mas vamos falar a verdade? Os caras invadiram o campo porque quiseram invadir. Independentemente de tudo, cara. Eu já cansei de ver jogo do Palmeiras no Allianz Parque. E o jogador adversário tirar uma com a gente, com a torcida, né? Fazer assim, mandar calar a boca, aquelas coisas. Então, mais ou menos isso foi o jogo do Palmeiras. Um jogo onde o Palmeiras aí conseguiu pegar a vice-liderança novamente. Diminuiu um pouco a pontuação. Que o Galinho Paraguaio acabou deixando o Flamengo ganhar, né? O Flamengo ganhou. E diminuímos um pouco essa pontuação. Ótimo, ótimo. Excelente pra gente. E agora subindo cada vez mais na tabela. Rapaziada, agora dando sequência. Eu queria falar um pouco do Abel. Mas antes disso, não se esqueça do like, da inscrição e do sininho. Se você já colocou o sininho, tire e coloca novamente. E produtos originais na Porcolândia. A Porcolândia já está ali com o pet da final da Libertadores. Cara, tem muita coisa legal chegando. Chegaram as mini taças. Tem muita coisa interessante e diferente que você só encontra na Porcolândia. A maior loja temática do Palmeiras do mundo. Porcolândia1914.com.br Beleza? A cupom CAR está na rede de 10% de desconto. Já ganho uma moral aí participando e indo lá conhecer o site e comprando seus produtos originais. Dando sequência aqui, eu queria falar um pouco do Abel. O Abel foi indicado a um dos melhores treinadores do mundo. Ele só vai concorrer com o Guardiola do Manchester City, Zidane, que treinou o Real Madrid. É isso mesmo. E a gente tem aí, como nacional, os técnicos que vão disputar com ele. E do futebol nacional a gente vai ter o Renato Gaúcho, o Cuca do Atlético Mineiro e as seguras mundiais aí que a gente tem, que são esses que eu acabei de citar. O Abel acabou de completar um ano no Verdão, pessoal. Um ano no Verdão. Isso daí é ótimo. A gente vê que o trabalho do Abel é muito bem feito. Ontem eu até comentei no Instagram, conversando com o pessoal. Eu falei, é impressionante como o Abel, eu acho que ele erra ali na hora de ajeitar o time, na hora de escalar e entrar para jogo e depois ele consegue acertar o time e a gente fica calado sem ter o que falar, né? Porque o Abel, ele manda muito bem mesmo, muito bem. Curto muito o trabalho dele e que tem a vida longa no Palmeiras. No Palmeiras e ele é um cara aí que traz muita coisa diferente, muita coisa diferente para o futebol brasileiro. Isso daí é inevitável. Todo mundo tem que concordar. Pessoal, e a gente dando sequência nos assuntos, o Palmeiras não vai renovar com o jovem atacante. O Inestrosa, colombiano de 19 anos. Pô, o cara vale 10 milhões de reais, gente. Não dá, né? Não dá. Então é o seguinte. Com apenas 19 anos, Inestrosa não agradou e ficará livre no mercado. Tem contrato até o final de dezembro de 2021 e retornará ao América de Cali, que deve reemprestá-lo depois de algum tempo. O jogador, ele será aí reemprestado, né? A diretoria palmeirense não gostou do valor pedido e vetou a negociação. Outro ponto importante é que existem mais atletas prontos para assumir a vaga e buscar o sucesso dentro do Palmeiras. Gente, é aquela coisa, né? A gente tem que arriscar, tem que tentar ver aí alguns jogadores que possam vingar alguma coisa, que possam ser promessas. Mas também o jogador precisa fazer por onde. Você pagar 10 milhões de reais num jogador onde não está demonstrando muita coisa, fica muito complicado para o time do Palmeiras, né? O time do Palmeiras que não fez grandes contratações e imagina ainda gastar mais 10 milhões num cara que, cara, não vai compensar, realmente. Não vai compensar. Então o Palmeiras aí liberando o Inestrosa com o contrato dele com o Verdão. O empréstimo termina agora em dezembro. O jogador que ficou no Palmeiras não demonstrou muita coisa, mas que faz parte do jogo isso. Todo mundo sabe. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Fortalece com o like, a inscrição, o sininho. Tudo isso me ajuda demais. E mais tarde retornamos com mais informações. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Avante palestra. Falhou. Se inscreve, hein, rapaziada?